Mário Monti vira-se para a Europa depois do voto de confiança no Parlamento. O novo chefe do governo italiano vai reunir-se com o presidente francês e a chanceler alemã na próxima quinta-feira e irá a Bruxelas para discutir a crise na zona euro. O governo de Monti recebeu esta sexta-feira o aval da Câmara dos Deputados, um dia depois do Senado. Máximo Franco, do diário italiano Corriere della Sera, diz que o apelido de Super Mario atribuído a Monti é um erro porque ele é um professor e não um político profissional. Foi saudado como o salvador da Itália, mas é apenas uma pessoa que deve tentar fazer recuperar o país, o que não é fácil e tardará. Antes da chegada de Monti, a Itália tinha perdido a confiança dos mercados graças à acumulação de uma dívida colossal que contribuiu para a queda de Berlusconi. Um italiano afirma que faça o que fizer será melhor que o anterior, já que pelo menos fará alguma coisa e diz esperar que haja uma reforma séria dos impostos sobre os vencimentos. Face à imensidão da tarefa que espera o novo executivo, a popularidade de 70% avaliada numa das últimas sondagens corre o risco de ser provisória.